Guilherme, além de ser um protetor decidido, também é protegido pelo próprio Deus. Guilherme é um sujeito de muita fé e coragem, por conta dessa garra, trabalha duro para conquistar seus objetivos na vida. Perseverança é sua marca registrada, é atento, do tipo que observa todos os detalhes à sua volta. Além disso, é organizado, confiante e possui uma forte característica para assumir cargos de liderança, toma suas decisões com bastante seriedade. Guilherme enxerga as mudanças na vida com bons olhos, é persistente, obstinado e possuidor de uma força de vontade sobrenatural, que por sua vez é raríssima. Guilherme enxerga as mudanças na vida com bastante seriedade.